Quando a gente fala da formação em ultrassonografia, tem muito colega que me assiste aí que não faz ultrassom ou que está ali nos primeiros passos. Eu tenho uma tese, desenvolvi a formação SG Master baseada nessa tese, baseada em experiências minhas próprias e em experiências de colegas que eu vi iniciando. Então eu tenho uma tese de que se a gente focar mais no início do aprendizado, no ganho dessas habilidades, não se preocupando com o diagnóstico inicialmente, apenas buscando ali, como quem começa, por exemplo, a tocar violão, que não está preocupado em tirar uma música, tocar uma música, está preocupado em a posição do braço, como é que ele faz, como é que ele bate a paleta, o dedilhado, enfim. São aprendizados práticos para depois ele tirar a música, ou seja, aprendizados de habilidade para depois fazer um diagnóstico. Então eu criei essa formação dessa forma, com esse raciocínio. E para mim faz muito sentido, mas eu gosto de ouvir as pessoas que passaram por essa experiência e eu imagino que não tenha sido tão focado assim na prática inicialmente com você, mas você sentiu essas dores de pegar o aparelho, de manusear o teclado, ajustar a imagem, enfim. Você acha que faz sentido perder ali, perder entre aspas, mas levar ali uns três meses, quatro meses talvez, só pegando essa manha para depois ir para a teoria? Maurício, eu acho super, super importante isso aí, porque é o início de tudo. Você saber o princípio da formação de imagem, você saber a funcionalidade do equipamento, você sabe o que é um ganho, você sabe o que é uma ampliação de imagem, você sabe o que é um contraste, entendeu? Ou então você vai lançando, vai aprendendo e vai lançando esses recursos no seu dia a dia. Então assim, não tem como a gente, não tem como você entrar no avião e pilotar um avião a jato de carreira. Você tem que começar primeiro num aviãozinho pequeno ali, monomotor, você vai aprendendo na aeronavegabilidade, aerodinâmica, aquela coisa toda. Então assim, é muito importante o início de tudo. Começar a andar de velocidade, depois passar por uma bicicleta, depois passar... Isso é muito importante, porque todos esses conhecimentos, você carrega para a vida sempre, entendeu? Então é importante, eu acho que é fundamental.